Pai Além de confiar A minha fé e o meu amor Filmei Descansarei Confiarei em Ti Mesmo se os meus olhos não vêm Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim Mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus E este é o teu melhor para mim Pai, me ensina a te enxergar A crer que no controle Tu estás E o sofrimento nunca é em vão Essa eternidade vive em mim Certeza de que não perecerei no fim A esperança em meu coração Pois nada foge dos planos Teu Senhor Descansarei Confiarei em Ti Mesmo se os meus olhos não vêm Tu és Deus Este é o teu melhor para mim Mesmo se o sol parar de brilhar Se a chuva não fizer brotar Se o meu plano se arruinar Se o meu corpo em doença sofrer Se por Ti eu tiver de morrer Tua vontade se cumpre em meu ser A minha fé E o meu amor firmei Descansarei E confiarei Em Ti Mesmo se os meus olhos não vêm Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim E mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus Este é o teu melhor para mim Oh Oh, 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 oh